Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu tirei o curso em 96, já fiz 20 anos, estou a trabalhar há 20 anos, e pronto, e comecei, apostei no design, sou designer industrial de formação, e pronto, acabou o curso e depois fui tirar um cerâmica para 10 anos, o Sencal, daí este desquício foi um dos desquícios na altura feito, portanto, isto em 97, e que aí tínhamos logo que fazer os protótipos e fazer trabalhar a modelação, estudar as decorações com verificos próprios. Comecei aí, antes tinha feito este projeto, ganhei uma menção honrosa no jovem designer em 96, que foi quando terminei aqui, portanto, a licenciatura, não, o charlato na altura, e tínhamos que fazer um set de avião em cerâmica, numa perspectiva de se ajudar a introduzir o que agora se está a falar de enaltecer a cerâmica e as nossas raízes tradicionais, e já era uma altura de convidar uma designer sueca, que agora não me recordo o nome, mas que é uma senhora que desenha para aquelas grandes empresas de vidro da Suécia, que continua a trabalhar, e ela veio cá, fez um workshop connosco, e o desafio foi fazermos um cenário para o avião em cerâmica, em cutelaria, pronto, que fizéssemos todo o contexto de servir no avião, mas com as nossas raízes, nomeadamente em cerâmica. E nós ganhámos uma menção honrosa, eu ganhei uma menção honrosa, porque isto era um set, era uma marmita, que tinha que ter características específicas, ser mais fina, tinha que ser em igreja, tinha que aguentar o calor, tinha que ter, poder ser aquecido, mas não podia ser vedante, portanto, depois existia tudo num tabuleiro, isto éramos um trabalho de grupo, acho que foi três, era eu, a Catarina e, já não me lembro bem, e pronto, depois que cada uma de nós fez estágio em Sencal, fez mesmo estalheres, etc. Isto foi daqui, começou um pouco também, depois fiz o Cerâmica para 10 anos, estive a estagiar na Real Cerâmica, que, entretanto, já fechou, estive um ano a estagiar na Real Cerâmica em Coimbra, que era uma empresa só para, maioritariamente, pintura manual e, na altura, fiz muitos estudos decorativos e comecei também a trabalhar na área da decoração. Aqui, depois, eu entrei numa outra empresa que se chamava Secam, que é uma empresa de agentes, daí também a minha perspectiva de depois começar a trabalhar ainda mais com a indústria, porque nós, na altura, isto em 2000, em 98, em 98, ainda antes disso, o meu primeiro trabalho foi como freelancer numa empresa que é só o Decor, que ainda existe, vai lá desfrados a fazer decorações. E tenho lá alguns quises dessa fase, que a gente fazia assim uns reviscos e tal. Mas isto para dizer que aí começava a... E porquê que eu fui para a cerâmica também? O negócio também era aqui a nossa indústria e quem era a nossa indústria envolvente. Não havia aqui indústria de móveis, não havia a indústria de moldes, na altura, não havia automóvel, não havia nada desse tipo de indústria que a gente queria trabalhar. Então era a indústria de cerâmica que estava mesmo a precisar de desenvolvimento. Estava tudo muito primário. E pronto, comecei a fazer decorações e depois fui para essa empresa de CECAM, que se chamava... Uma empresa do Porto, e que foi a empresa que pela primeira vez, se calhar na altura, era uma empresa só de agentes, não sei se vocês têm noção, mas normalmente na área da cerâmica as empresas produzem, e depois tem que... Há os agentes que trazem os clientes internacionais, e esses agentes é que fazem, no fundo, a ponte com a parte comercial. Agora, já não é tanto assim, porque já toda a gente fala inglês, etc e tal. Mas na altura ainda era muito assim. Mas continua-se a trabalhar com agentes. E isto para dizer o quê? Quando eu comecei a trabalhar com essa empresa de agentes, essa empresa de agentes apostou num... num fundo, num segmento da empresa deles, em criar uma equipa de designers, já éramos três designers, em que tínhamos carta verde a entrar em tudo o que era empresa. Desde São Bernardo, Raul da Bernarda, Lossarte, Atlantis, eu entrei em todas as empresas, porque eles não tinham tantos designers, e nós tínhamos os nossos clientes. E eu já passo a entrar depois ali. E então, entrávamos nessas empresas, e podíamos fazer tudo o que fosse projetos para os nossos clientes. Nossos, dessa empresa de agentes. E aí comecei a fazer decorações, e pronto, isto, por exemplo, foram duas propostas de decorações últimas. Porque, entretanto, tive a minha filha, e depois saí dessa empresa, mas foram duas decorações que eu fiz como propostas para a Raul da Bernarda, uns anos antes de a Raul da Bernarda acabar. Portanto, isto foi com base. Aquilo era uma coisa mais comercial, mais romântica, em que nós tínhamos que já fazer o apontamento das cores, e já fazia tudo este estudo em decorelo. E aqui era com base na filigrana, era um decalque em ouro. Isto depois chegou a vender-se bastante para os Estados Unidos. Aqui foi uma... Depois, entretanto, saí da SECAM, nessa empresa que eu estou a dizer, que nós entrávamos em todas essas outras empresas. Fiz projetos para a Porcel, fiz projetos para a Cutipol, fiz projetos para Atlantis, daqueles copos a imitar a Evima. Fiz assim vários projetos, que tenho digitalizados, mas acabei por não... Não os reconheço tal e qual como meus, porque hoje a gente perdia um bocadinho o rastro do projeto, porque esses projetos ficavam nas empresas e nós, os dez anos, não podíamos ficar com eles. Pronto. E algumas delas já fecharam e etc. Entretanto, entrei como freelancer, nasceu a minha filha em 2003, e depois entrei como freelancer numa destas empresas, que é a Joma Azê, em 2004. E este foi o meu primeiro projeto na Joma Azê, que é uma peça que eu cheguei, eles tinham um tipo de produto muito tradicional, muito pintado à mão, muito... linha de cinco ou seis vasos, e era nessa perspectiva que eles tinham os clientes, aquele cliente produto barato, etc. E quando eu cheguei, eu fui para lá em janeiro, e a feira era em fevereiro, a feira de ambiente, que é a que eles continuam a fazer, e eu peguei nos cilindros que eles já tinham, que era um modelo já existente, e amolguei, fiz uns cortes e não sei o quê, e lancei esta linha para ir logo a essa feira. Isto em fevereiro de 2004. 4, sim, acho que sim. Pronto. E foi daí que comecei agora, o que vão ver aqui é... o sumo, começa aí, digamos assim, nessa fase. Portanto, esta linha chama-se Slides, continua a ser vendida, portanto, tem 14 anos. Posso fazer aqui uma nota? Que no tempo, quer dizer, estamos a falar num período de 20 anos, sim. E já muita coisa aconteceu a Arcerame. Pois. Na altura, vocês não imaginam que qualquer pessoa que tivesse um espaço que as empresas, e elas existiam, tinham imensos trabalhadores, mas depois dessas empresas havia trabalhadores que saíam das empresas. Ah, sim, sim, sim. criam para produção só de parques, não é? E era um... Daí houve a proliferação da cerâmica, exatamente. Era um armazém, um campo para carregar o resto que montavam uma cerâmica. Sim, por exemplo, esta empresa, Jamazé, chama-se, é de três sócios, um João, o Mário e o Zé. O João trabalhou na Raul da Bernarda, era pintor, daí fundaram a Jamazé, e pronto, e tinham 10 anos ou 12 anos quando eu cheguei. Porquê? Depois havia outra condição também. que era o desenho, o pensar, o objeto, e ele vinha todo por exagero, vinha de bons clientes. Todos, sim, sim, sim. Aqui tratava-se, pura e simplesmente, produzir... Produzir, sim. Subcontratação. Subcontratação. Pura, sim. Por um preço mais barato possível. Sim, mais barato possível. Não discutiam, não havia discussão, margem de discussão, porque o cliente... As empresas não tinham, nem falavam inglês, nem tinham um cliente de design. Sim. Algumas que tinham, já alguns... E algumas que tinham, as que tinham, era, por exemplo, a São Bernardo. São Bernardo de Caminho, e a casa, e os colegas, mostraram, aqui no... Por exemplo, a São Bernardo tinha algum designer, Raul da Bernarda tinha, havia uma ou outra que já tinha, mas, de qualquer forma, alguns que já tinham tido, às vezes, também não tinham corrido muito bem as experiências, então achavam que os designers eram aquelas pessoas que eram um bocado exigentes, porque antes de nós, daqui de Caldas da Rainha, desta leva de designers que saiu nessa altura, vinham muitos designers da Esbale e do Iade e vinham sempre... Eram, normalmente, situações que não resultavam muito bem com as empresas porque eles tinham um pouco aquela ideia que o designer tinha que manter, fazer coisas diferentes, e então não se encaixava facilmente nas indústrias. Pronto. E havia aqui, assim, um bocadinho um tabu, ou um... Não é um tabu, mas um bocadinho... Uma guerra, porque não era compensatório ter um designer, pagar um ordenado para depois aquilo não dar, não ser vendável, ou etc. Portanto, havia ali algumas questões. Eu, como já tinha algum know-how de estar nessa empresa de agentes e trabalhar com muitas, entrei facilmente aqui nesta empresa. Só para dizer que antes, nesta fase, eu já tinha a minha... Portanto, eu sou freelancer desta empresa, eu entro para a Jamazé como freelancer e tenho aqui o gabinete em Caldas da Rainha. Quanto a pessoa porque a pessoa disse, foi uma opção. Foi uma opção. Foi uma opção. Sim. Não é fácil isso. Não, ainda hoje não é fácil. arriscar. Sim, sim. Porque, assim, eu tinha estado a trabalhar a tempo inteiro na CECAM, dos meus 24 aos meus 29, sensivelmente, ou 23, pronto. E depois, aos 29, quando tive a minha filha, assim, eu tinha duas opções. Ou deixava de trabalhar e ficava só com a minha filha e depois com a outra filha que nasceu a seguir, ou então continuava a trabalhar e geria as duas coisas. E foi o que eu fiz. Comecei a dar formação. Nessa altura, também fui ser formadora do Centro Português de Design. E, pronto, fui fazendo, assim, várias coisas porque eu também não tinha aquela perspetiva de ficar numa empresa a tempo inteiro porque ficamos fechados. Não crescemos, não vimos as coisas de outra forma, não temos tanto espaço para trabalhar, ficamos anulados com tanta entrega de amostras, controle de amostras, etc. e eu não queria isso. E, então, propus-me como freelancer, elas aceitaram e, pronto, estou até hoje como freelancer. Portanto, há 14 anos que lá estou. Mas, pronto, isto porque eles também não tinham muito trabalho feito, não é? Tinham muito espaço ainda para trabalhar porque era uma empresa... Não, é freelancer a vença, é mensal. Mas depois falamos um bocadinho sobre isso porque eu acho que há diferentes... Sim, mas é difícil negociar este tipo de coisas, ainda hoje é difícil porque os industriais veem sempre o designer como uma, entre aspas, despesa, não é despesa, mas uma situação que tem que ser rentável e não vêem a mais-valia do que é uma pessoa vir de fora e estar mais livre para ver outras coisas e trazer outros novos inputs. Mas, pronto, eu fui uma questão de opção e ele também não lhes dei muita margem, ou era assim ou não era. Depois comecei logo a fazer trabalho e para eles também foi confortável porque não tiveram tantos gastos, não é? Eu tinha o meu computador, tinha os meus programas, tinha as minhas coisas e eles não precisavam ter uma quantidade de coisas que de outra forma teriam que ter, não é? Pronto. Porque o curso muitas vezes não é só diretamente o ordenado, há todo um conjunto de coisas que têm que ser vistas. Depois fiz esta linha que também foi muito, isto foi em 2005 ou 2006, está ali, foi uma linha que foi muito, muito vendida para todos os clientes, para todos os mercados, porque era uma linha que já tinha uma estrutura, um corpo de peça diferente, enfim, vendeu-se muito esta peça. Eu digo linha porque nunca é uma peça, não é? A gente tem que, a nível comercial e a nível de indústria, é sempre uma linha, porque um cliente quer comprar dois, três tamanhos para pôr na estante, para pôr na parteleira, porque isto é vendido para a Habitat, é vendido para o Creighton Barrel, é vendido para tudo do que é clientes de Ebenhams, Way, etc. Há muitos clientes. Isto para dizer o seguinte, portanto, nesta altura eu já fazia feiras, comecei a fazer feiras em 98, quando entrei para a Secam, e também não havia muitos designers a fazer feiras já na altura, portanto, isto agora é tudo muito normal, porque as pessoas agora vão à net e não sei o que, mas na altura, quem não fosse às feiras não conhecia clientes, não sabia marcas, não era a mesma coisa. É só porque a gente agora não tem bem a percepção do que era há 20 anos atrás, mas na verdade era assim. Sem net. Isto tudo era sem net. Atenção. Pronto. Isto, não, já havia net, só que era uma net muito... Sim. Isto foi uma linha que eu também fiz, assim, com outro tamanho. Isto são peças que têm, assim, tipo 70 de altura. Aqui não parece, mas são peças bastante grandes e só por isso valem a diferença. A Jamazé vinha de uns vasinhos, vinha de umas coisinhas assim e pronto, e começou a ter peças um bocadinho diferenciadas e um bocadinho estruturadas de outra forma. Depois fazíamos diferentes decorações, desde... Aqui não se nota muito, mas tem mate e brilhante. Aqui tem mate e aqui tem brilhante no meio. Aqui era brilhante com prata, em spray. Já havia todo um estudo de decorações e de mais-valia de customização das peças. Coisas que os clientes da Jamazé não estavam habituados, nem eles próprios. Portanto, isto foi também um abrir de mercado ou de perspectiva de produto, porque, na verdade, às vezes os industriais e as pessoas não sabem muito bem como é que se cria uma identidade de uma empresa, mas basicamente é isto, é criar produto, é criar serviço, é criar mais-valia. Depois, aqui, foi em 2008, criámos... a Jamazé sempre teve, porque o Sr. João, como eu estava a dizer, um dos sócios era pintor, mas tem muita potência para o produto e está à frente dessa área. E nós temos boas relações com as empresas que colaboram com a empresa, porque eles faziam já tampas e coisas para outras peças de clientes. E, nesse sentido, introduzimos esta linha com a cortiça. Portanto, isto foi em 2008, foi mais ou menos também quando a mate cerâmica, depois mais à frente, se não me engano, ou nesta altura, fez aquela linha da... Também corti-se da linha de mesa. Mas nós até... Sim, nós foi... Isto era uma linha que foi vendida. Isto foi uma linha que ainda continua a vender, mas vendeu-se também há muito tempo, há uns 10 anos. Foi em 2008, e, portanto, foi até ao ano passado, há dois anos e ainda se vendia bastante para clientes como uma Next, como uma... Chegou a vender-se na Habitat, chegou a vender-se no... Lugamville, não sei se precisa alguma coisa, é uma marca sueca. Pronto. Isto também foi uma linha que, a seguir, eu fiz muito estruturada e muito... Que também ainda continua a ser vendida para um cliente que é o Global Views, é um cliente top de decoração nos Estados Unidos e continua a ser vendida. Até está aqui... Eu trouxe para se ver... Esta é a mais pequena. Pronto. Isto é platina, mesmo. Eu aqui introduzi isto em 2009, fiz uma coleção e o curioso disto é isto, por ser que também está. Fiz esta coleção, levámos à Feira de Ambiente de 2009. Introduzi as lustrinas que, não sei se sabem, mas as lustrinas é dado um vidrado, depois é dado uma outra substância que chama-se lustrina e que dá o brilho. E a PS é mais cara porque tem que ser cozida a terceira vez. Pronto. Era uma coleção um pouco mais elitista do ponto de vista de preços. Era um outro segmento e tal. E a Feira correu muito bem, mas o mercado ganhou todo em 2009. Em 2009 os clientes apareceram, entrou tudo em crise e eu fiquei suspensa de trabalhar o resto do ano. Não trabalhei mais porque não havia forma de pagar. Eles estiveram em lay-off. 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 Tiveram que dar-se férias antecipadas aos funcionários, etc. Isto para dizer o quê? Muitas vezes não tem a ver com o produto. O produto é bom, continua a ser vendido, estava enquadrado, mas o mercado, porque foi aquela história dos Estados Unidos, aquela crise do boom, e o mercado caiu todo e os clientes deixaram de comprar. Mandava-se mails para os clientes, os clientes não respondiam, ninguém vinha visitar a fábrica, nada. Portanto, quem nos comprou estas peças e quem salvou a empresa nessa altura foi a Moviflor, que estava numa perspectiva de abrir lojas, e a Moviflor comprou tudo na Jamazé para enrechear as lojas deles em Portugal. e a nossa crise só chega em 2011. E foi aí que salvou a produção, a Jamazé teve praticamente a produzir só para eles. Isto só para explicar que às vezes os nossos medos, ou quando nos dizem o produto é que é o culpado, nós não vendemos porque é o produto. Não é sempre assim. O produto muitas vezes não tem culpa nenhuma. Esta linha chama-se Reflex e foi uma linha que também foi até na sequência de um último projeto que eu fiz aqui porque eu depois de fazer o bacharelado fiz a licenciatura, já trabalhava e fiz. Mas pronto, isto depois eu lancei porque eu tinha lançado um prato, digamos assim, era um prato com esta configuração, tinha só estes rebaixos e depois achei giro fazer o resto da linha. e pronto, fizemos na altura e isto foi em 2010. Está aqui, é esta peça, aqui só para verem que já introduzi aqui a tampa que era de madeira, isto foi em 2010, portanto há oito anos. E vocês já vão perceber porque é que eu estou a falar isto. Eu gosto de peças estruturadas, gosto da organicidade da cerâmica, mas também gosto um pouco daquelas peças que têm um bocadinho mais de arquitetura, por assim dizer, ou de linhas direitas que vão um bocadinho... Bem, acabamos por fazer um bocadinho tudo, mas aqui ainda estava com esta... Portanto, aqui eram quatro ou cinco peças, depois, claro, as coleções a gente mistura cores. Aqui também, só para mostrar, que também fazemos, lá na empresa, faziam todas as peças, faziam candeeiros, portanto há sempre uma exploração das formas até ao limite. aqui comecei a trabalhar, só para perceberem, que o designer na empresa faz as peças, faz as formas, faz as coisas direcionadas para os clientes, escolhe cores, etc, etc. Pronto, e aqui eu comecei a introduzir uma coisa que foi fazer estes boardings de tendências, não por assim dizer, e eu me até mostrei porque acho curioso que já comecei a fazer isso há muito tempo, agora que já toda a gente faz, mas, enfim, há 10 anos atrás começámos a fazer isto para pôr no Facebook, para pôr nas revistas, etc. Aqui também, a Jamazé sempre mixou bastante produtos, então lançamos estas peças com madeira e estas também, e eu depois fazia estas trends para publicarem, para os clientes perceberem, para contextualizar porquê aquela peça ou de onde é que vem aquela... Pronto, isto tudo era trabalho que eu fazia de recorte de imagens e depois juntava com as nossas peças e fazíamos. Isto para dizer que o designer industrial ou de cerâmica também tem que fazer um bocadinho gráfico, também tem que fazer um bocadinho a embalagem, também tem que fazer um bocadinho a imagem global das coisas. Depois, fiz esta linha que foi um sucesso em 2014, que é cerâmica com pele, que teve numa exposição no primeiro ano da Molda, não foi? Acho que sim. Pronto, vendeu-se muito para habitar esta peça, habitar a França, habitar a Inglaterra, Estados Unidos, tiveram imensas encomendas com isto. Isto, só para vos explicar também, que é muito difícil às vezes fazer coisas diferentes, porque por muito que a empresa tenha vontade, eu é que tive que ir três ou quatro vezes arranjar o fornecedor da pele, fui à Medita, com o meu carro, fui teimosa, fui pedir cores, fui pedir acabamentos, fui ao Porto, mandei vir ilhosos, acessórios, até chegar ao ponto final, teve um processo de desenvolvimento. Depois, a cerâmica tinha que bater certo com a espessura da pele, depois a pele, se fosse, esta pele foi mesmo uma empresa de cintos, que há ali na Medita que faz também para as melhores marcas e é pele natural, não é pele sintética. Eles desbastaram a pele para ficar mesmo na espessura certa, etc. Isto para dizer que há um processo engraçado em cada projeto. Sim, as pessoas quando compram as coisas, veem, não percebem e depois é fácil chegar a um cliente. O que é mais chato para o designer, isto é chato, é que temos estas peças na empresa para vender, chega um cliente, outro cliente que não pode comprar estas peças porque é do mesmo mercado ou até já comprou uma vez. Então fazem parecido igual, pedem-nos a nós para fazer parecido igual com aquela linha, mas diferente. E nós temos que ter essa capacidade quase que de ver, de ver, de desmultiplicar e ao mesmo tempo quase que o nosso projeto ser um bocado perverso, não é? Quase, mas pronto, é um bocadinho os assos do ofício. No ano seguinte, derivado ao sucesso daquela, fiz esta, lá está, para não caírem no erro de fazer uma coisa mal feita, fiz eu outra linha quadrada, resgantes redondos, com um tipo de pele diferente, mas parecido. E esta já não teve tanto sucesso, porque é quadrada, porque já não foi a novidade, enfim. Também se calhar não apostaram tanto nela, não sei, às vezes também tem a ver com o preço. Depois foi outra linha que eu fiz assim mais romântica, com a ideia das texturas, um bocado mais também vendeu. Isto já é toda uma linha comercial, pronto, que é uma linha básica, mas que acaba por funcionar, porque são formas simples. Isto também porquê? Porque, por exemplo, a diferença, uma forma como esta, que tem relevo, tem duas costuras, o molde tem que abrir por dois lados, tem muito mais mão de obra de acabamento, vai ter mais custo, tem mais defeito com o desgaste dos moldes, etc. Peças como esta, que saem para cima e para baixo, só têm duas partes, só têm o molde, só tem o topo e a base, não têm acabamento praticamente nenhum, portanto, os defeitos, as segundas, tudo isso, conta para uma empresa. Então, muitas vezes, é-nos pedido façam peças simples, não queremos ter costuras. Eu própria evito ter costuras nas peças quando penso numa peça para não dar asa que haja um defeito, porque a peça chega ao fim de linha quando vai para o cliente e pode ir para o lixo por causa de a costura estar mal feita ou notar-se a costura. Portanto, é extremamente importante a gente pensar como é que a peça vai ser acabada, como é que é o processo da peça na produção. Porque a peça pode ser muito bonita, mas se estiver mal feita não vale nada, do meu ponto de vista. E o cliente também não quer, não é? Isto foi outra, foi uma é uma parceria que se tem com a empresa Ifavidro, que a Jamazé tem, que era conjugar peças de vidro com cerâmica e fizemos assim umas conjugações. Esta comercialmente não funciona porque o preço é elevado, que é o vidro mais a cerâmica, mas aquela vendeu e continua a vender e tem um preço mais simpático. Isto também às vezes lá está, não é só o desenho da peça, tem a ver com os preços, depois tem a ver com a frição, como o comercial entende o projeto e consegue colocar no mercado, que às vezes 2 de euros faz a diferença se vende ou se não vende. Numa peça de 10? Vamos falar em peças como a esquerda ou a maior mas com a peça de 10? Esta peça tem para aí uns 60. Esta. O preço de fábrica custa na ordem dos 18, 20 euros. Com a cerâmica, cerâmica e vidro. Se calhar entre os 15 e os 20 depende do acabamento mas é assim. Mas é uma peça cara porque depois aquilo multiplicado por 5 que é quando vai para um cliente final já é diferente. Ninguém compra aquilo de cá por 100 euros ou por 75. Tem que haver aqui pronto. E isto quando nos pedem, quando nos estão a pedir os preços os preços os novos desenvolvimentos devia haver um pouco mais essa amplitude de dizer eu quero peças para determinado preço e os comerciais das empresas também não sabem fazer isso. Ou seja, isto para dizer que nós designers é que temos de saber tudo. Nós é que temos de saber fazer o económico o vendável o barato o... mas pronto é a nossa ferramenta. E a capacidade de não observar sim mas depois articular tudo isto mas às vezes é muito chato a gente fazer um projeto que tem mérito e dizer assim ah, aquilo não se vende. Não é, não é não se vende. Não sei se me estou... Não se vende mas não se vende porquê? Vamos ver o preço. Então aquilo se calhar está ali num valor que não consegue pôr no mercado. Pronto. Isto fez outra... Isto para dizer que fiz para além da cerâmica fiz também uns projetos que aquirias base que foi... Era vidro bases de vidro eles trabalham muito a iluminação aliás é só de iluminação e eles até agora lançaram uma marca que é a Mestria Pura Mestria e isto aqui se repararem é o mesmo molde em termos de investimento virado ao contrário e dá duas bases diferentes. Pronto. Isto foi em 2013 ali também era uma ideia de fazer... Eles trabalham portanto isto em vidro é em vidro encamisado com granilhas e fazem coisas lindas e era introduzir uns novos materiais umas formas mais diferentes porque o que eles queriam era isto depois eu fiz assim mais umas coisas foi o início de eles começarem a fazer a feira eles fizeram a feira em 2013 a primeira feira de building de lighting building em Milão foi com os meus projetos isto foi um outro projeto de fazer candiás para uma empresa que chama-se Ferreiras e Marcelinos que trabalha muita madeira que eles fazem tudo o que é madeira e cortiça para os grandes designers aqueles abajurs abajurs de cortiça e coisas enormes e não enormes aqueles os bancos da da e-traditional e não sei o que é tudo feito lá e eles queriam fazer eles estão muito agarrados só à subcontração para clientes de projetos próprios para clientes então chamaram para eu fazer uns projetos para eles de base de candiás e eu fiz assim umas coisas e conjuguei aqui os lacados com as madeiras ou seja eles não faziam muito esta agora já se faz mas na altura não se fez foi eu que fiz que era parte isto são partes portanto torneadas no torno em madeira e eu aproveitei essa segmentação porque não é uma peça única e introduzi resolvi fazer isto em diferentes combinações mate lacados e madeira natural e então aquilo ficou giro e como ficou giro já vendem para outros clientes já fizeram outros modelos à conta disto mas pronto já não fui eu a fazer mas isto para dizer que fui eu que disputei esta esta possibilidade é assim podes ter se assinares um contrato royalties ninguém vai aceitar isso ninguém entra nisso porque só se for estrangeiro quase que é assim porque estás a ver eu que já tenho algum não foram-me chamar no caso aqui venderam eu fiz ao projeto mas ainda assim ao projeto são daquelas coisas que primeiro fazemos o protótipo desenvolvemos pomos mostruário e só no fim é que recebemos ponto e depois se for ao projeto como este foi do Ferreiras e Marcelino eu depois perdi eu fui lá há pouco tempo continuam lá com os projetos nem showroom já tem outros tamanhos já tem outras configurações parecidas com as minhas mas diferentes e eu não fui tomada nem achada não é pronto é tal coisa exatamente pagaram os empresários pensam assim eu paguei é meu não há um direito de autor aqui não há quer dizer devia haver eu sou contra mas isto é uma discussão que eu até acho que devia se trazer desde a escola vir a público porque é uma coisa que nos que devia ser mesmo discutida pronto porque é sim não resolve porque é assim eu vou registrar aquele candeeiro aquela base de candeeiro e fazem uma mais pequena em vez de ser redonda fazem em bico e já está e está diferente a única salvaguarda que nós temos como profissionais é pôr logo isto em redes sociais e pôr em revistas e dizer isto é meu mas ainda assim não se tendo uma marca por trás que explore comercialmente qualquer uma outra marca também copia mais ou menos igual e nós não podemos fazer nada sim quem faz sabe que foi ela que fez pronto agora os outros os outros quando copiam ou fazem mais ou menos igual mas isto até as grandes marcas fazem isto as grandes marcas eu tenho marcas que vão à Jamazé ou que vêm à Ferreira mas em Marcelino vêem uma ideia gira e fazem parecido igual e põem a marca deles e aquilo não é design deles é design porque é parecido igual é selvagem e é um bocadinho angustiante esta parte mas pronto não tem tanto a ver com as peças que a empresa tem mais uma questão sim como é que funciona um orçamento de uma vivenda industrial como se lança com a empresa por exemplo eu que a Jamazé ou com outra empresa acertamos x horas por semana e pronto eu vou lá uma vez por semana por exemplo ou duas vezes por semana isso aí inclui horas de pesquisa tudo sim quer dizer eu andei muito tempo a fazer muito trabalho de casa e depois quando chegava lá já tinha o trabalhinho feito lá está horas que não pagam andei muito tempo porque quase que nós é um bril profissional a gente não consegue ir para lá para estar o modelador a fazer uma peça e eu ainda não tenho a peça desenhada eu tenho que ter a peça desenhada já levo o projeto feito já pronto para render não é mas é um bocadinho ingrato nossa mas por outro lado também não estamos ali o tempo todo a fazer coisas que não que não que não queremos exatamente que é dar seguimento a amostras e pronto que é um trabalho que é necessário mas que sim fazes tudo e mais alguma coisa tudo exatamente ainda melhor sim sim e mais ainda podem dizer assim sim ainda podem dizer assim do que a outra sim 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 é ainda ainda é assim é muito é muito assim não se fazia não se fazia nós tínhamos aqui já oficinas e hámos diferentes deles sim 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 um designer antes de 2004 sim não havia diálogo e deixava aqui e eu entregava o desenho até que não mexe é assim o outro despopulado mas vocês não estão a fazer a peça em cerâmica sim nem era bem não mexer era tipo era a questão por exemplo tinha uma peça fazia-se uma peça ou não era muito comercial pronto era mais eclética era mais diferenciada e depois o empresário achava que podia nem conhecia essa linguagem sim sim não se conhecia que era vidrado que era sim não mas por exemplo se fizessem esta questão de fazer um tamanho abaixo e não perguntarem ao designer faziam também abaixo porque o cliente tinha pedido e não perguntava ao designer o designer sentia-se e com razão de alguma forma mas nós designers desta escola e de outras que também fomos crescendo éramos mais treinados para nos adaptarmos estávamos mais adaptados logo mesmo em termos de diálogo estávamos mais abertos sim pronto mas isto ainda é um bocadinho assim continua a ser é só para vocês espessarmos 20 anos melhorou mas sim pronto isto depois foi outro projeto que eu fiz em 2014 que é este que foi fui convidada para uma exposição que era da Experimenta Design foi a penúltima se não me engano da Experimenta Design e o projeto era muito interessante porque era relacionar os designers com os objetos e foram convidados x personalidades do mundo social historiadores fotógrafos várias pessoas comuns jornalistas etc e que tinham que dizer qual era o seu objeto de vida e depois convidaram 10 designers para interpretar esse objeto de vida dessa personalidade e eu escolhi um velocímetro do Fernando Guerra que é o fotógrafo da arquitetura o Fernando Guerra e ele é apaixonado por carros ele tinha um velocímetro da Porsche que é este e pronto e eu depois tinha que interpretar aquela peça interpretar e fazer uma nova proposta e depois fiz este relógio que acabei por chamar My Time que tinha a ver com o tempo com a nossa velocidade de andar andamos muito no carro e o tempo sempre era contra relógio etc e pronto e quando joguei estes materiais naturais assumi exatamente a linguagem do volcímetro a mesma dialética digamos assim e fui buscar o máximo de coisas ao volcímetro e estruturei uma peça nova depois vendi ainda isto fiz como projeto para mim o propósito foi a exposição mas depois acabei por fazer ainda algumas vendê-la vendia para a Itália pula na página pus em algumas plataformas mas depois isto é preciso ter uma máquina atrás para fazer crescer a marca ou os projetos porque dei-me comigo uma tarde inteira a pôr-de-bronteiros a pôr-de-bronteiras embalagens porque tínhamos vendido 50 ou 20 então era eu que tinha que estar a pôr os mecanismos pronto e isto é sempre assim ou temos depois uma estrutura exatamente tinha que ter na garagem as caixas as partes todas pronto mas isto só para explicar que às vezes a gente idilicamente inclusive eu também penso nisso nesta altura eu quis fazer uma marca e andei e andei e estou ainda a fazê-la mas isto para dizer que o fazer uma marca tem estas partes que é a gente faz a marca mas até sermos marca e ter uma estrutura que se faça suporte à marca é preciso dar resposta a um e-mail comercial que chega é preciso fazer as reuniões comerciais com alguém das plataformas ou das lojas ou o que quer que seja é preciso ir com as amostras depois as lojas dizem ah deixem-me a peça à consignação e nós tínhamos o nosso investimento todo que isto ainda gastei aqui sei lá uns 500 ou 1000 euros para ter uns protótipos de todas as fazer as fotografias etc etc isto só para dizer que há todo um trabalho que é preciso fazer para fazer crescer as coisas depois pronto deixei um pouco de lado porque vi que não tinha ou seguia por aquele caminho ou continuava a fazer os outros projetos e enfim já não consegue fazer tudo mas pronto o projeto não está morto continua ele está válido isto é tudo gravado em madeira em CNC portanto isto é milimetricamente feito em laser não é CNC é laser portanto eu tinha que ir buscar isto é tudo por encaixe não há colas não há nada isto é feito manualmente na Ferreiras e Marcelino isto é feito manualmente na Ferreiras e Marcelino no torno isto tinha que encaixar na perfeição fazer digamos não podia cair isto depois eu tinha que pegar nas peças de madeira e levá-las para a empresa que faz a gravação e milimetricamente isto tinha que ficar portanto estes diâmetros isto foi tudo feito como deve ser pois os mecanismos foram também feitos pronto enfim isto foi mesmo não há colagens é só encaixe portanto aqui também vem um bocadinho o eco a funcionar esta peça para venda a venda sim 85 euros e está barata porque é toda feita à mão olha só depois tem uma caixa que é redonda tem aqui todo pronto por exemplo fui buscar estas caixas redondas que são daquelas empresas de fazer hoje as caixas para os papéis higiênicos etc ou para os vinhos mas pronto isto foi todo um trabalho que eu fiz sozinha não é tu é que foi às empresas das embalagens mandar fazer na gráfica tudo isso pronto isto dá-nos know-how fui buscar estes relógios a um fornecedor do Porto que faz mesmo sistemas de comercialização de tudo o que é sistemas para relógios para relógios desde aqueles relógios antigos a relógios digitais a tudo o que é mas pronto dá-nos esta esta estrutura toda isto agora aparece aqui o stand da Jamazé da Feira Ambiente porque para além das coleções um designer numa empresa faz as coleções faz os desenhos das peças faz o acabamento das peças das cores das decorações e pensa também no stand pelo menos nós pensamos eu digo nós porque sou eu na stand da Jamazé a Jamazé faz parceria com outra empresa que é a Arfai e que pensamos no stand em conjunto este stand foi para uns particular porque era assim mais arquitetónico como se vê ali e porque foi o lançamento desta linha que é Home Living foi uma tentativa de foi uma marca lançada pela Jamazé e pela Arfai que para além dos produtos de clientes que fazem e de linhas brancas digamos assim destas linhas normais pensaram em fazer uma linha mais exclusiva com marca e nós fizemos um stand assim todo todo arquitetónico isto é um stand totalmente diferente do que agora já mas isto foi em 2004 em 2016 não isto foi em 2015 até não está bem e isto para dizer que era assim já um stand muito diferente depois as pessoas dizem isto é SK Design isto é SK Design e esta é a linha foi a minha linha isto é uma linha não é uma peça isto é a marca chama-se Home Living Ceramics a marca agora está um bocadinho estabilizada ou não ou até vai morrer porque eles não querem investir na marca mas pronto isto foi em 2015 pediram-nos às 10 anos para fazer umas peças exclusivas para se vender a um preço alto para ser marca e eu desenhei esta peça isto agora parece aquelas peças de daquela como é que se chama sim de peças feitas em 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 prototipagem rápida mas isto foi feito tudo manualmente o modelador fez isto manualmente isto é esta peça é para vender também 80 ou 100 euros a público era assim uma coisa exclusiva depois havia três decorações em mate e em ouro mesmo a ouro aquilo é mesmo vidrado tinta de ouro num segundo ano a seguir fizemos esta fizemos outra peça para crescer a linha da marca e foi esta é uma peça da minha colega da Tânia da Arfai que é um candeeiro e eu fiz as caixas pronto isto uma segunda isto para dizer o que que são peças exclusivas a linha funciona visualmente comercialmente como ninguém trabalhou a marca pouco ou nada se fez pela marca em termos comerciais porque os comerciais das empresas estão direcionados só aos clientes que já têm os convencionais ninguém faz botiques ninguém faz feiras internacionais ligadas mais à decoração fazem só as grandes department stores portanto isto nunca vendeu vendeu sem peças esta linha esta marca e aqui está a prova de que não é um problema de produto pronto exatamente aqui está a prova que não é que não é que não é de todo a questão do produto exatamente mas não conseguimos que só vêm também depois o produto não vêm tudo o resto sim mas depois o produto está no showroom ao lado da outra peça esta peça que custa ou que tem que ser vendida pelo menos 30 ou 40 euros na fábrica para depois ser vendida num cliente a 70 ou 80 há preças do mesmo tamanho mais ou menos custam 10 ou 15 portanto um cliente convencional que vem comprar um habitat tens de criar outra estrutura outra loja outra sim exatamente os mesmos não querem mas isto para dizer o mesmo designer que sou eu ou vocês um dia conseguem fazer isto e conseguem fazer isto que é para vender a 5 euros o design tem que estar nestas duas e a nossa função de design só que também é um bocadinho ingrata e a gente muitas vezes querer fazer e fazer bem sabermos que estamos a fazer bem e as coisas não funcionarem tão bem porque há uma quantidade de fatores que têm que estar ali e nós a nossa formação e a nossa ação numa empresa não depende só de nós há todo um conjunto de vetores que têm que ajudar isto é uma linha de mesa mesa não de forno que eu fiz há dois anos para a Seragés que entretanto comecei a trabalhar com uma empresa também de grejo mas que é só forno esta empresa foi um desafio muito ao contrário da Jamazé enquanto que a Jamazé é uma empresa de decoração de peças decorativas simplesmente faz peças decorativas não faz linha de mesa esta empresa é uma empresa de grande produção tudo máquina e o desafio era pediram-me assim é uma linha que ninguém precisa tocar na linha a Jamazé toda a gente toca na linha para dar para vidrar para tocar para o acabamento na Seragés o desafio é até as costuras contam as peças não podem ter quase carestas porque aquilo tem a chapar a prensa e sair vidrar no automático e sair eles fazem são a empresa da Europa que faz a produção toda da Pirex forno que faz da Pirex daquelas de grandes marcas de tudo o que é de forno até fazem para uma grande marca francesa que não produzem só tem marca e compram tudo cá deles eles têm a produção toda tomada não é toda tomada mas enfim e então eu fiz desta linha que chamei-lhe Moonline que isto a ideia era formas redondas que a pega estivesse logo digamos introduzida no próprio molde não tinha que haver pega colada ou fora do molde porque quando há uma pega que sai fora da linha de molde há mais desgaste com as batidas etc pronto isto foi uma linha que eu lhe fiz o ano passado o ano passado não há 10 anos que eu gosto muito desta linha quando eu digo louça de forno eles só fazem estas travessas de forno fazem vários tamanhos fazem estas coisas de levar os patés e não sei o que ir para a mesa para os grandes restaurantes estrangeiros porque nós não temos muito esse hábito mas os chefes cozinha todos nos estrangeiros servem aquelas coisinhas com patés e com entradinhas e tal e fiz esta linha também aliás eu fiz já quatro linhas a eles isto é uma linha que tem este aspecto assim de tipo natural pronto aqui também minimizam os defeitos não há defeitos porque aquilo vai no natural o defeito que aparece do poro ou de qualquer coisa de uma falha ou de um defeito do vidrado está bom e pronto e esta vende-se mais que a outra porque a outra é um bocadinho mais não isso é uma flor é flor tudo bem não 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 isto é linha é só porque isto é uma linha são só travessas não dá para fazer uma fotografia muito interessante então eu pus ali não mas isto é curioso desta empresa e eu aceitei o desafio precisamente por isso porque este cliente ou melhor o dono da empresa é assim telefona-me diz olha Carla telefona-me em outubro e para lançar as coisas em fevereiro as coisas têm que estar na feira em fevereiro feitas vidradas tem que seguir tem que se fazer fotografia eu ah isto é tão tarde como é que eu consigo fui lá duas vezes estas duas últimas linhas fui lá dois dias deixei os designs estive lá o dia todo com o modelador fizemos duas linhas completas em dois dias isto para dizer que toda cada empresa é uma empresa e eu venho de uma jamazé de 14 anos que é tudo levado ao col as pecinhas são todas levadas ao col toda a gente pega na peça e é acabada manual e é vidrada e mistura-se vidros com vidros e tal e esta empresa que é uma coisa completamente ao contrário é o outro oposto é quanto menos pessoas tocarem ele de preferência só quer que as embaladoras toquem nas peças para pôr na caixa portanto é assim desde a alimentação da barra da pasta que sai na fieira que eles fazem também a pasta até a peça sair para a embalagem pouco ou ninguém pega na peça é tudo automatizado aquilo são milhares de peças por dia são tipo eu nem sei ver os valores mas é não sei qual 60 mil por dia ou por mês uma coisa assim uma brutalidade de peças nós até perdemos a noção pronto isto foi uma linha que eu também gosto muito isto a gente gosta sempre das nossas linhas mas esta particularmente gosto muito porque é uma linha que é fácil do ponto de vista da produção inicialmente não era e eles não queriam muito desenvolvê-lo era quando eu apresentei o projeto mas depois pronto lá os convenci lá está a tal coisa a ser da persistência lá se fez e eu fiz e quando a fiz até não ficou exatamente como eu queria porque isso é o problema de ser a tal freelancer e não estar lá a ter pintar mas pronto quando estamos numa empresa nós temos também a ver cedências eu queria que aqui em cima tivesse a mesma espessura desta e eles acabaram por fazer assim o primeiro forma o primeiro molde e depois já não fizeram retificação porque já não valia a pena porque não sei o que e continuam a ter este feito para mim mas são as tais cedências que pronto não há muita coisa a fazer quando já está feito moldes e madras e não sei o que pronto isto para dizer o que esta peça eu fiz porque era queria uma peça tipo queria umas garrafinhas a imitar as garrafinhas as garrafinhas da farmácia não sei o que antes eu fiz este este projeto quando eu fiz o desenho e quando eu fiz o mudar está giro e tal mas isto fica muito diziam eles o comercial inclusive o comercial tem a minha idade diziam assim ah isto fica muito mais giro sem o ar isto vende-se muito mais sem o ar e fizeram a linha sem o ar no fim de eu fazer esta peça os protótipos levar à feira no mesmo ano que eu levei à feira e que apresentei a peça pela primeira vez recortaram o ar e levaram a peça sem o ar portanto no acabamento só para vocês entenderem por isso é que nós 10 anos temos que encaixar tudo isto eu fiz este desenho fiz a peça acreditei nela e era a mais valia da peça é ter o ar porque senão era uma peça vulgar e chamei-lhe shape precisamente porque é aquela ideia de sair do molde etc e eles mudaram o nome à linha ponto número 1 que eu aí também não e depois tiraram este ar e várias vezes me disseram assim ah isto fica muito mais giro sem o ar isto vai se vender sem o ar nunca se vendeu muito sem o ar tem-se vendido agora este ano é que se está a vender o ano passado toda a gente gostou na feira toda a gente gostou mas ninguém comprou logo também há um tempo de um ano sensivelmente para as coisas darem resultado e agora estão a sair encomendas para Habitat e para outras marcas estão isto e mais neste momento estão a fazer outras peças com outras formas mas com esta linguagem do ar para outros clientes que está lá uma colega que agora está lá a tempo inteiro a fazer pediram desenhos a outra designer que está lá a tempo inteiro para usar a receita desta forma mas com a forma de dentro diferente basicamente e nós temos que gerir tudo isto mas pronto o nosso trabalho é o nosso trabalho e pronto e isto foi no ano passado e este ano fizesta quando digo fizeste são as linhas que são apresentadas em coleção na feira de ambiente de Frankfurt que normalmente há sempre uma apresentação da coleção e que selecionamos cores faz uma coisa em conjunto com a outra empresa que é a Arfai e apresenta-se a coleção completa esta foi a linha e chamo-lhe Urban por causa porque gostei da ideia e pelo grafismo dela e pronto e depois isto são também desenvolvimentos que eu fiz fiz estes candeeiros em conjunto Caifa Vidro porque entretanto comecei também a trabalhar Caifa Vidro que é uma empresa de vidro manual na Marinha Grande que também tem 30 anos e que fazem umas coisas muito giras uns vidros ópticos e eu fiz esta proposta de candeeiros que são umas peças assim grandes chamei-lhe Farol isto é uma linha que eu também fiz para a Jamazé e que por acaso não trouxe mas até tinha no carro que é combinações de vidros mates e brilhantes e densidades de vidro faz uma decoração porque para além das formas nós temos de fazer as decorações e muitas decorações isto também era um estudo de uma peça que eu fiz em 3D pronto são coisas que eu tenho vindo a fazer e depois curiosamente eu te pus agora aqui isto hoje porque isto saiu agora este mês e é desta linha saiu na capa da revista da Elda Claration de Inglaterra este mês há uma semana atrás recebi isto e pronto isto só para vocês verem que eu há 10 anos fiz uma linha que agora está na capa da revista isto foi vendido para um cliente nosso da Jamazé francês mas que trabalha com a Laine Rosette e a Laine Rosette deve ter comprado esta peça aliás eles compraram porque eu nunca fiz este modelo de 2 só fiz o modelo de 3 a Laine Rosette gostou da ideia mas como não queria pagar o preço de 3 porque era uma peça mais alta e saía do target deles de preço fizeram de 2 eles por acaso aí pediram uma autorização eu disse que sim que ele também era só cortar um módulo digamos assim venderam em 2015 mandámos as amostras em 2015 para eles e pronto eu nem é mais um cliente em algum momento a referência é normalidade não e por baixo daquela peça se eu tivesse na mão de certeza que estava Laine Rosette esse é o problema não é problema é a situação por exemplo eu trouxe esta peça precisamente por isso eu fiz este design em 3D não havia peças de cerâmica e de madeira feitas a Jamassé que fez isto temos vários tamanhos como aquela outra que eu e isto foi vendido para o Creight & Battle põe-se a etiqueta do cliente quem fez todo o processo desta peça isto são um conjunto de 3 peças fui eu não as empresas não cedem nada as empresas só querem encomendas nada eu é que sei o que é que eu fiz se eu disser assim esta peça é minha eles dizem ah é tua mas a meia da Jamassé a Jamassé é de outro qualquer no meu caso em particular como sou freelancer eu tenho sempre a hipótese de dizer isto é meu porque eu na verdade eu não tenho nenhum contrato com eles mas normalmente quando se trabalha há tempo inteiro numa empresa há empresas que já são muito zelosas e fazem logo contrato e dizer os vossos projetos são meus e o ordenado que eu pago a um designer é tudo meu porque é direito daquela empresa mas há outras que não são assim tão zelosas e portanto eu no meu caso não tenho contrato feito só tenho verbal portanto para todos os efeitos há um direito de autor que é o meu pelo menos eu entendo assim e acho que não podemos não podemos ceder isso porque senão mas é uma grande discussão Carrada acho que devia ser trabalhada porque isto é uma discussão muito aliás isto saiu agora no domingo se não me engano até porque isto eu trouxe mesmo propósito para até discutir-se entre aspas porque a Célia Manses que é 10 anos de Vista Alegre que eu conheço bem que foi também aluna daqui partilhou isto no Facebook e eu isto foi se não me engano foi no domingo ou no sábado e eu olha que giro isto é meu tipo como eu reconheço aquilo que eu fiz não é? olha obrigada Célia isto é meu o que está na capa é meu tal e qual assim muitas amigas minhas e pessoas que eu conheço e designers e deram-nos parabéns e estás na capa nós acabamos por não ter esse protagonismo digamos assim ou vaidade não temos essa coisa mas depois a Jaumazé o comercial da Jaumazé o comentário que fez foi e eu dou-me bem com eles como eu digo trabalho com eles há 14 anos e o Carrada sabe que eu dou-me bem com eles o comercial disse no Facebook estás de parabéns cardos mas a Jaumazé também está por ter uma peça numa publicação tão importante portanto teve que fazer vinco a essa situação enquanto que se for uma peça de um ei ou de um cliente próprio não diz nada ou seja não há esse respeito que efetivamente aquilo é de alguém eles acabam por achar que é deles porque eles é que fizeram mas eles também fazem é dos outros que são projetos de marcas próprias só que aí não podem dizer por exemplo Arfai ou a Vitra a Vitra está a começar a trabalhar com a Jaumazé a Vitra e a Vitra por exemplo não deixa que ninguém tire fotografias que ninguém se há umas peças que são estragadas que saem mal tem que ser tudo destruído pronto não dá espaço para que ninguém possa perceber que aquilo é feito ali porque eles querem ser deles os produtores das peças deles por assim dizer e há marcas muito zulosas que fazem isso há outras que não e facilmente se diz isto fui eu que fiz mas quando é para marcas grandes as empresas não dizem porque têm um respeito à marca porque são grandes clientes e há um certo princípio mas com os 10 anos não há isso especialmente se forem tidos como deles não é? mas pronto mas é uma batalha nem percebem e não ganhar com isto eu iria valorizando as aulas criavam marca sobre marca exatamente e customizavam customização começavam a criar linhas dentro de base ou ao todo e isso era uma diferença de produto que tem do ponto de vista do mar a vista alegre não é bom exemplo também a vista alegre se calhar é o nosso melhor exemplo enquanto marca mas em termos de respeito com o designer esquece eles nem sequer põem os nomes dos designers nas feiras são quando são convidados não são quando são os convidados dos estrangeiros sim 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 eles pagam a designer estrangeiro fazem os projetos moram dois ou três anos a chegar por exemplo a coleção dos candeeiros que lançaram agora que foi apresentada em Frankfurt demoraram dois anos e meio a fazer aquele projeto porque as coisas demoram ainda mais em porcelana etc e os designers internos é que fizeram toda essa ponte tudo o designer de nome só mandou uns rabiscos e umas medidas umas coisas até mal empolgadas e eles é que tiveram que fazer a ponte toda e não aparece é zero certamente o IKEA começou a acreditar poucas coisas que o designer ao lado da empresa tem que falar o nome do designer até não sim mas já estamos nisto há muitos anos não é? há 20 pelo menos eu já estou há 20 as pessoas dizem assim ah agora o designer o designer ainda tem um grande percurso e os designers em particular e pronto é uma batalha não é batalha mas é uma situação é uma situação que sim e em que uma das condições é exatamente oferecer a informação de quem conhece o design claro as peças eram comercializadas sim 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 mas foi algo que não teve não inclusive inclusive é por exemplo o ter o nome por exemplo na Jamazê na Jamazê não posso queixar que nas feiras aparece sempre o designer a equipa de designers que faz as coisas mas por exemplo não é só o ter o nome é mesmo a questão de verbalização das coisas porque um comercial numa empresa quando tem uma peça destas e entra um cliente um habitat ou um outro qualquer e diz assim ah isto é assim mas se quiser a gente pode cortar o aro e fica uma peça mais bonita e temos duas versões quando um comercial que tem um designer que trabalha com ele há não sei quantos anos apresenta um produto diferenciado e diz isto a um cliente é possível que eu estou animando isto eu estou animando isto exatamente quer dizer tens ali uma ferramenta e uma customização e portanto isto é muito difícil não conseguem entender isto mas isto são pessoas que se dizem muito inteligentes enquanto tens um objeto tens um conjunto de palavras novas sim e eles não conhecem não conhecem não conhecem e também não conhecem nem querem conhecer a história do projeto eles não conhecem a história do projeto eles não conseguem perceber essas coisas e não conseguem permitir para não ser desse mundo o que é que é esse mundo? é a transição e não há nada a dizer e por isso é que eu pus isto aqui foi só precisamente porque saiu agora e foi um projeto feito há não sei quanto tempo e pronto e é assim que às vezes o sucesso das coisas vem mais à frente passado muito tempo a gente às vezes não pode querer que no ano as coisas sejam vendidas ou em dois anos as coisas às vezes precisam de uma maturidade de quatro, cinco anos para terem validade na rua não é? exatamente pronto isto é a minha empresa e é assim tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri